A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Divisão de Regularização de Parcelamento do Solo, o Ressolo, realizou a entrega das escrituras de regularização fundiária urbana aos moradores de 153 propriedades do núcleo urbano informal Chacras Santo André, no bairro Mãe dos Homens. O processo de regularização foi desenvolvido em parceria com o programa Cidade Legal da Secretaria Estadual da Habitação. Vamos ouvir a Secretária Municipal de Planejamento, a Camila Tomazelli. Nós nos encontramos aqui nas Chácaras Santo André e hoje várias famílias residentes aqui estarão recebendo a escritura definitiva dos seus lotes, é isso? Exatamente, hoje é uma noite muito feliz para a administração municipal, sob o comando do prefeito, professora Maurício André. Hoje nós estamos entregando a matrícula definitiva individualizada através do processo de regularização fundiária, que temos em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Habitação, uma parceria de extrema relevância e importância para o município. E essa parceria só se deu por todo o trabalho que é feito junto ao governo do estado, que os nossos representantes aqui do município fazem com maestria. Então hoje, nessa noite, nós estamos entregando 135 matrículas, 135 lotes, para essas pessoas que estão há mais de duas décadas com a regularização fundiária. Mais uma vez, parabenizar a equipe da Ressolo, todo o corpo técnico que fez um trabalho muito árduo para conseguir transformar esse sonho em realidade. Então todas as pessoas agora têm a sua matrícula. Isso significa o quê? A regularidade, que é muito importante, a legalidade da propriedade, investimentos podem ser feitos aqui, a propriedade por si só valoriza, então a comercialização dela agora sim é possível. Então nós estamos muito felizes, Secretaria de Planejamento e Administração. Até com relação à partilha de bens também, que é uma situação complicada quando não há escritura, né? Exatamente, perfeito. Então agora a partilha de bens, inventários, enfim, tudo que está já no transcorrer desses anos, agora sim consegue-se fazer de forma legal, de forma ou diretamente no cartório ou eventualmente em fase judicial, mas é possível, porque agora existe um bem, existe um imóvel certo, determinado, que a pessoa pode, enfim, dispor de toda essa situação. Então agora essa condição de titularidade viabiliza toda essa situação. Aqui nesse local, a maioria são chácaras? A maioria são chácaras, são lotes de chácara, porque é tipicamente classificado como tal, né? Pelo zoneamento e pela característica do bairro também, da mãe dos homens, então aqui a maioria são chácaras. Muitas pessoas moram aqui e outras vêm passar férias, enfim, finais de semana, mas a composição é a maioria de chácaras. Antigamente era muito comum, né? Você comprar lotes de terras, não havia esse tipo de exigência, por exemplo, na zona rural de documentação como escritura, né? Exatamente. Antigamente o que era feito? É o que, sem a descrição do perímetro, sem a demarcação certinha, era feito de forma muito mais informal, sem todas essas regências, e acabou que a legislação foi aprimorando, foi vindo com o passar do tempo e isso se tornou obrigatório. Então, é um costume que não pode, não existe mais, hoje em dia a gente precisa de uma legalidade nas compras, nas aquisições e na venda, respeitando o que? Sempre o zoneamento, respeitando o local, respeitando todas as regras, tanto da legislação federal e estadual, quanto da municipal. Repiso, mais uma vez, qualquer dúvida, entrar em contato com a Ressolo. A Ressolo é uma divisão da Secretaria de Planejamento que fica dentro do passo municipal, na Avenida Antônio Pires Pimentel, 2015, de segunda a sexta, das nove às dezesseis, nós estamos ali à inteira disposição. Antes de adquirir qualquer lote, procurem, consultem a Ressolo, principalmente na zona rural, porque parcelamento de solo de forma irregular ou loteamento clandestino são crimes, é tipificado como crime. Então, é muito importante nos consultarem e a administração, no todo, coíbe esse tipo de comercialização. Quer dizer, passo a passo a prefeitura vai regularizando essas propriedades, né? Sim, esse ano tivemos agora muitas notícias muito positivas junto ao governo do estado, com essas regularizações vindo com muita, muito forte, né? Tem um projeto muito forte do governo do estado em relação à regularização fundiária e que o município de Bragança é uma das referências no Cidade Legal que tomou esse braço junto com o governo do estado para regularizar. O que é passível de regularização, nós estamos regularizando. O que é bom sempre deixar claro é, podemos fazer uma prevenção, podemos fazer, trabalhar no sentido de prevenir que outros surjam ou prevenir e combater o alargamento dos que já estão identificados e já existem. E os que existem e são passíveis de serem usufruídos da regularização fundiária, o município não está medindo esforço para que isso aconteça. Em razão de tudo isso que eu já falei no começo, traz benefícios a todos, tanto à comunidade quanto ao município. Vou conversar com o Rogério Lossardo Frias, que é um dos moradores aqui das chácaras Santo André. E hoje acho que é um momento de muita alegria para todos vocês, né? Recebendo essas matrículas e posteriormente a escritura definitiva. Com certeza, né? 22 anos aí na luta, né? Da primeira entrada com o protocolo lá na prefeitura. Eu me orgulho bastante, lutei bastante para que saísse essa individualização. Segundo loteamento, né? Acerro regularizado no município. Então, eu acho que é uma batalha, né? Para estar distribuindo essa individualização das matrículas e beneficiar todos os moradores, né? No seu caso, foi o seu pai que comprou essa propriedade, né? A propriedade é da família, né? Meu pai loteou na época, né? Década de 70 para 80. E na época era uma matrícula que era a parte ideal, né? Então, dentro de uma matrícula com vários registros. E a gente individualizou agora, né? Saindo uma matrícula individual para cada terreno. Isso dá mais tranquilidade a todos vocês, né? Primeiro, a tranquilidade de ter a escritura nas mãos, né? E depois, pelo fato de muita gente querer vender, ou no caso de partilha de herança, fica tudo muito difícil sem esse documento em mãos, né? Sim, sim. Fica um documento individual, né? Pois, bem diferente de como era, né? Era um documento com todo mundo com uma porcentagem dentro da matrícula, né? Hoje, cada lote está com sua matrícula individualizada, né? Aberto a uma venda, um financiamento, uma verbação do imóvel, né? Porque em 2002, né? Com o decreto, a promotoria cancelou, proibindo o cartório de se registrar mais uma parte ideal, né? E, então, o pessoal não tinha mais como vender isso, mediante uma escritura. Então, isso se tornou uma vitória aí de anos, que hoje estamos entregando aí essas matrículas aos moradores. Vamos ouvir o prefeito, o professor Maurício André da Silva, aqui na Chácaras Santo André, 153 famílias beneficiadas com as matrículas, né? Que poderão agora retirar as suas escrituras definitivas, né? É, Senhor do Salvador, hoje, para mim, é um momento de festa. Nós estamos aqui no loteamento Santo André, que era um sonho dos moradores há mais de 22 anos, aguardando, possamos dizer, uma certidão de nascimento. E essa certidão hoje, que é a matrícula registrada em cartório, através da nossa secretária Camila, juntamente com a sua equipe de trabalho, juntamente com o governo do Estado, eles estão sendo hoje contemplados com essa matrícula já registrada. Então, muitos moradores que já estão mais de 20 anos aqui e estão recebendo essa matrícula. Então, quero aqui agradecer a nossa equipe, agradecer o governo do Estado. Parabéns a todos e sucesso!